Olha lá pra dentro, tem um PP por ali, levantamento pra dentro da grande área, Denner afasta o perigo, Moisés Ribeiro sobe com o PP e Uri, defesaça do Kehle! A Chape precisaria somar 5 pontos pra não ficar com essa pior campanha, como a Bruna citou, que foi do América do Rio Grande do Norte em 2007, com apenas 17 pontos. Lembrando que a Chape tem 13, olha aí o Mike, partindo pra cima, buscou o chute, direto pro gol, caiu pra fazer a... Só que atrás com o Uri, levantamento pro PP, carregou até o fundo, volta com o Felipe Marques, pressiona o Cuiabá, Felipe Marques na hora do chute foi interceptado. Apenas um homem na barreira ali do Kehle, na cobrança Rafael Gava, autoriza o árbitro. Vem o Rafael Gava, perna direita na bola, Kehle, paulão de cabeça pra fora! Max, encara a marcação do Buzanelo, parte pra cima, perna esquerda, o chute colocado, olha essa bola, pegou uma curva. Indo pela linha de fundo, é, tiro de meta de novo pra você. Max, levantamento pra dentro da grande área, tentativa do Elton, ela sobra com o Paulão, Rafael Gava, perna esquerda, chute, rasteiro, rasteiro no cantinho! E a movimentação também, né, a gente viu o Max agora lá pelo lado esquerdo. Olha o Paulão onde tá, dando passe dentro da grande área. E aí a finalização do Rafael Gava. Sai na marcação, o Pepe, o toque no meio, boa troca de passes, cai o Nunes, tentou passar por todo mundo, chute no cantinho, pra fora! Cuiabá tá com ela, bola aberta na direita com o Max, tem jogador da Chapecoense no chão, levantamento lá pra dentro, ela sobra com o Gava, defesa só do Kehle! Tem escanteio, Rafael Gava, perna direita na bola, segunda trave, Paulão pra fora! Tem escanteio pro Cuiabá. Pepe, perna direita na bola, primeira trave, o toque de cabeça, Kehle pra fazer a defesa! O torcedor joga junto, escanteio já autorizado, cobrado, perna esquerda na bola, o toque de cabeça, G! Denisson pra fora! Comissão técnica, os jogadores ficaram reclamando de um toque de mão, Mike Chapecoense partindo na velocidade, tem o Lima na esquerda, ele prefere essa bola na direita, o chute, Walter! William Correa, bola esticada com o João Lucas do lado direito, encara a marcação do Buzanelo, cruzamento pra dentro da grande área de cabeçores, mão pra fora! Música Transcrição e Legendas Pedro Negri